Cara, se você acha que a vida tá ruim pra você, imagina pro Houston, que ganhou do Bucks durante 3 quartos e entregou a paçoca no final. Resumão! Bora começar esse resumão falando de Atlanta Hawks contra Detroit Pistons. A Atlanta Hawks ganhou do Detroit Pistons de 117 a 100 numa atuação de gala do menino Trae Young, que vem forte pra quem sabe ser um All-Star nessa temporada. Esse menino aí, esse armador que tem trejeitos de Stephen Curry, de Cary Irving, essa misturinha safada que tá dando certo demais pro menino Atlanta Hawks. Houston Rockets contra Milwaukee Bucks. Bom, o Milwaukee Bucks ganhou do Houston de 117 a 111 num jogo onde o Houston dominou o Bucks durante os 3 primeiros quartos. Jogou muito, o Westbrook fazendo uma partida fantástica. Terminou o jogo com 24 pontos, 7 assistências, 16 rebotes, flertando com o Triple Double. Assim como o James Harden, que terminou o jogo com 19 pontos, 14 assistências, 7 rebotes. O time do Houston jogando muito bem, com o Clint Capella contribuindo, Tyson Chandler jogando muito bem. Eric Gordon, como sempre, sendo um ótimo sniper. Só que, no último quarto, o Bucks resolveu ganhar a parada e mostrar porquê que foi o finalista de conferência da última temporada. E Anis Antetokounmpo fez uma partida de MVP, digna do MVP da liga. Fez o Triple Double, né? Como eu disse, o Westbrook e o Harden flertaram com o Triple Double. Aí o MVP chegou lá e falou, cara, vou fazer um Triple Double. Terminou o jogo com 30 pontos, 11 assistências, 13 rebotes e com a vitória para o seu time. Num comeback fantástico de Milwaukee. Golden State Warriors contra Los Angeles Clippers. Tudo estava favorável para o Golden State. Stephen Curry enquadra, depois de excelentes jogos de pré-temporada, DeAngelo Russell jogando bem na pré-temporada, estreando uma casa nova na NBA oficialmente. Só que eles não contavam com esse visitante tão inesperado que era o Los Angeles Clippers. O Clipão ganhou do Golden State de 141 a 122 na maior pontuação feita no Golden State na era Stephen Care. 141 pontos, onde a gente pode destacar Kawhi Leonard novamente, o Robozão fazendo 21 pontos, dando 9 assistências. E Low Williams com 22 pontos, como sempre, sendo um dos destaques desse time de Los Angeles. Pelo lado do Golden State, o Brinquedinho Assassino jogou muito bem, fez 23 pontos. DeAngelo Russell fez 20. Só que não foi suficiente para parar esse ótimo time do Clippers. Minnesota Timberwolves enfrentando Charlotte Hornets. Minnesota ganhou do Hornets de 121 a 99, onde a gente pode destacar a atuação do Carl Anthony Towns, que fez 37 pontos, pegou 15 rebotes e ainda deu 8 assistências. Jogou demais. Boston Celtics enfrentando Toronto Raptors. Depois daquele jogo horrível do Celtics contra o Sixers, o time de Boston resolveu dar uma reacendida na sua torcida, ganhando do Toronto por 112 a 106, onde a gente teve 3 atuações fantásticas pela parte dos Celtics. A gente pode destacar Jason Taiten e Jalen Brown, que fizeram 25 pontos cada. E Campbell Walker, que fez 22 pontos. Jogaram muito bem. Também foram muito importantes para esse time do Celtics, que também teve uma boa atuação do Gordon Hayward. E foi um time muito bem armado. O Brad Stevens acertou na rotação. Claro que tem muita coisa a melhorar ainda. É um time que vai melhorar muito com o decorrer da temporada. Só que foi um bom jogo. Pelo lado de Toronto, Toronto também jogou bem. Kyle Lowry fez 29 pontos. Jogou muito. Só que o destaque de Toronto foi novamente Pascal Siak. Que terminou o jogo com 33 pontos. Sendo uma peça importantíssima para esse time de Toronto. Que não jogou mal. Só que o Celtics foi melhor que eles. Memphis Grizzlies contra Chicago Bull. Bom, o Chicago bateu o Grizzlies por 110 a 102. Onde tivemos uma atuação incrível de Zach Lavigne. Fazendo 37 pontos o menino Lavigne. E de Kobe White. O novato que fez 25 pontos. Um jogador que eu gosto muito. Muito habilidoso. Muito agressivo em direção a sexta. Então, um excelente jogo de Chicago. New Orleans Pelicans contra Dallas Mavericks. Bom, o Dallas ganhou do Pelicans de 123 a 116. Um jogaço onde teve troca de liderança o tempo inteiro. Só que no final, o Mavis engatou a quinta marcha. E passou do Pelicans. E conseguiu uma excelente vitória. Onde a gente pode destacar o Dallas. Na verdade, vou deixar vocês adivinharem. Quem vocês acham que foi destaque de Dallas? Hã? Hã? Quem? Menino Luka Donte terminou o jogo com triple, double. Fazendo 25 pontos. 10 assistências e pegando 10 rebotes. Jogou demais esse Dallas Mavericks. Que eu estou adorando assistir. Para mim, um dos melhores times desse começo de NBA. E ganhando do Pelicans, que jogou bem novamente. Assim como jogou na partida anterior contra o Toronto. Pelicans também jogou bem contra o Dallas. Só que, de novo em detalhe, perdeu. E amarga a segunda derrota na temporada. Phoenix Suns contra Denver Nuggets. O Denver Nuggets bateu o Phoenix Suns por 108 a 107. Num jogo onde o Phoenix deu muito trabalho para o time do Denver. Cara, eu disse que o Phoenix deu trabalho para o Denver. Que momento. Que momento é isso que a gente está vivendo na NBA. Onde o Phoenix está dando trabalho para o Denver. Num jogo onde Nicole Iokic assumiu o time. E terminou o jogo com triple, double. Fazendo 23 pontos. 12 assistências. Pegando 14 rebotes. Um jogo muito bom. Muito disputado até o final. Brooklyn Nets contra New York Knicks. O duelo de Nova York. Onde teve o Brooklyn saindo como vencedor por 103 a 109. E uma outra excelente atuação de Karrie Irving. Terminou o jogo com 26 pontos. O time do Brooklyn jogou muito bem. E o menino Karrie não vê a hora do menino KD voltar logo para os dois fazerem aquela duplinha que todo mundo quer ver. Oklahoma City Thunder contra Washington Wizards. Washington ganhou do Oklahoma City Thunder. Que não jogou nada. Não praticou o basquete. Não praticou o basquetebol. Só que a gente pode destacar desse jogo o sextinho da partida. Que não foi do Washington Wizards. Não foi Bradley Bill. Como vocês devem estar imaginando. Mas sim o menino Shai Gilgis Alexander. O cara tem que ser muito torcedor para achar que o Oklahoma vai ganhar o título. Isso é clubismo hein rapaz. Portland Trailblazers contra Sacramento Kings. O Portland bateu o time de Sacramento por 122 a 112 em uma outra atuação magistral de Dame Dola. O famoso Damian Lillard. Terminou o jogo com 35 pontos. Jogando muito. Tá com sangue no olho o menino Lillard. Sangue no olho rapaz. Los Angeles Lakers contra Utah Jazz. Leicão bateu o Utah por 95 a 86. Onde a gente pode destacar o King. Que deve ter escutado minhas críticas do último vídeo. E jogou demais. Fez 32 pontos. 10 assistências. E 7 rebotes do King James. Jogando muito. Muito liderando esse time do Lakers. A vitória contra esse Utah Jazz. Que vai dar muito trabalho galera. Segura esse Utah hein. Bora para as recomendações da semana. Os jogos que eu quero recomendar para vocês nessa semana. Começa no domingo. Entre Dallas Mavericks enfrentando o Portland Trailblazers. Nesse jogo a gente vai ver dois dos grandes jogadores desse começo de NBA. De um lado teremos Luka Doncic. Hallelujah. E do outro lado Damien Lillard que está jogando demais. Então vai ser um jogo muito legal de se ver. E que vocês não podem perder. E o outro jogo que eu quero recomendar para vocês é na segunda-feira. Onde teremos Oklahoma City Thunder enfrentando Houston Rockets. Por que eu quero recomendar esse jogo? Porque vai ser um jogão técnico? Não. Tenho certeza que o Houston vai ganhar do Oklahoma. Porém vai ser muito legal ver o Russell Westbrook reencontrando a camisa de Oklahoma. Oklahoma, né galera? Então galera. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like maroto para fortalecer. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Agora como a NBA voltou. Então vai ter rodado a NBA direto. Direto. Vai ter resumão para vocês ficarem ligados. No que está acontecendo na liga. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Recomendações para vídeos futuros. Me sigam no Twitter. Está aqui o Twitter. Me segue lá para a gente ter uma interação maior. Então é isso galera. Um abraço, um beijo e tchau.